O show vai começar, vai começar, preparando para dançar em Grit Mulher na Música. Alô, Alô, confim! Vamos que vamos, hein! E o Amacim! Tô chegando, hein! Todo mundo assim comigo! Faço o Revenhão em Jurerê e você na casa do sogro Vai namorar o povo, vai! Vai namorar o povo e você em casa de novo É só namorar o povo assim, hein! É só eu te rinçaca todo dia e procurar vê-lo de novo Vai namorar o povo, vai! A ver se eu vou, eu vou lá pro Barretão pegar geral e beber de novo Vai namorar o povo, vai! E vai namorar o povo, vai namorar o povo E tá namorando que eu tô na pista de novo Vai namorar o povo, vai namorar mesmo E tá namorando que eu tô no desapego Gosto eu vou lá pro Barretão pegar geral e beber de novo Vai namorar o povo, vai! E você tá em casa assistindo, vale a pena ver de novo Vai namorar o povo, vai! Se você não tá começando o verão Vai começar tudo de novo Vai namorar o povo, vai! E você fica aí comemorando E mais um ano de namoro Vai namorar o povo, vai! E vai namorar o povo, vai namorar o povo Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai namorar o povo, vai namorar mesmo Fica namorando que eu tô no desapego Se diz que dia doze é dia dos namorando Eu passo essa data na sofrência Bebendo, escutando o pardo Vai namorar o povo, vai! Amigo, cê tá com medo de razão Eu vou contar pra você Vai namorar o povo, vai! Mas é que eu passo essa data na sofrência Vendo você sim Vai namorar o povo, vai! E vai namorar o povo, vai namorar o povo Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai namorar o povo, vai namorar mesmo Fica namorando que eu tô no desapego Vai namorar o povo, vai namorar o povo Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai namorar o povo, vai namorar mesmo Fica namorando Namora bobo Vai namora bobo